Fala rapaziada, emendando já um vídeo no outro, que aqui nós é assim, tá ligado? Sai pra gravar um, já emenda e grava dois e tira o bengu de luz baguça Rapaziada, aproveitando que eu tô aqui, já vou pra trocar uma ideia com vocês Que muitas pessoas perguntam, Atan, compensa comprar uma Mobi hoje? Rapaziada, a pergunta é eu que te faço, a Mobi te ajudaria hoje? Essa é a pergunta principal, por quê? Vou até na manha, entendeu? Que no vídeo anterior tava muito acelerado, tem que abaixar dele na lenda do corpo, senão ela faz cagada Enfim, só mais um corte Nossa, ela gavetezando ali, ó E eu mandei o puro Mandei o puro Enfim, rapaziada É o seguinte, a Mobi hoje, ela te ajudaria? Essa é a pergunta, por quê? Rapaziada, o valor dela não é um valor baixo O valor dela tá aí no mercado entre 6.600 a 7.000 reais aí, dependendo de onde você for comprar Vou até abrir a viseira que eu vou ir mais devagar Pra tomar um ar, mano, que isso é louco O pai tá aqui, tá com calor Vou falar pra vocês, viu? É isso, rapaziada Compensa, por quê? Rapaziada, hoje aí tá 6.000 reais De 6.000 a 7.000 reais aí uma Mobilette dessa, certo? E eu falo dessa, eu falo ela Eu falo ela originalzinha, tá ligado? Fui até a viseira aqui, porque eu acho que às vezes o áudio fica ruim pra vocês Então, ok 6.000 reais pra vocês, rapaziada E eu falo ela E eu falo ela Com a média do... Enfim, rapaziada Até o rumo do vídeo já Tirar a ação Louco Louco Enfim, rapaziada Qual que é as ideias? É... Compensa pra vocês, tá ligado? Caraca, mano Nossa, eu fiquei puto agora, mano Falar pra vocês, fiquei puto mesmo Mas enfim É que vocês não viram, mano Ele veio colando na bota Veio colando na bota, na bota mesmo, entendeu? Caralho Nossa Mas enfim, rapaziada É... Nossa, perdi até a brisa do vídeo Mas bora lá É... Mano, 6.000 reais pra vocês Vai ajudar? Entendeu? É tipo assim, 6.000 reais vai fazer falta Mas vocês tem que entender Que, mano, é 6.000 reais Mas ela vai te ajudar aí, ó Levar vocês aonde vocês quiserem ir Sei lá, no mercado Entendeu? E na cidade do lado aí Da casa de vocês Qualquer fitinha assim Você não vai ficar se matando Entendeu? Na bicicleta Paipum Não se merecendo Bicicleta Motoridade não empurrando nenhuma Mas é que tipo assim É a evolução na vida, rapaziada Se você tem um carro Hoje Você vai querer um carro melhor amanhã Tá ligado? Pro seu futuro É igual mesmo uma bike, cara Se você quer uma bike hoje Você vai querer uma bike melhor amanhã Se você tem uma barra forte Você vai querer uma Vic Entendeu? Nessas picadilhas Tipo assim, ó Tá vendo? Entendeu? É isso, rapaziada Se você quer uma 160 Você não vai ficar só na 160 Você só tem uma Horn Sei lá, uma XJ Então é isso E eu penso o que, rapaziada? E eu acredito que compensa Por quê? Meu 6.000 reais Hoje em dia você não compra nada, rapaziada Você vai comprar o que? Um iPhone, pô? Seis conto? Seis conto você não compra, cara Sei louco, você vai andar com o celular Você vai andar montado Não sei lá, o celular vai te levar Não, não vai, mano Entendeu? Tipo assim Eu particularmente penso assim Eu prefiro ter a minha motinha Que vai me levar nos lugares Do que o celular que você escuta Essa é a verdade, entendeu? Outra coisa Eu penso assim, ó A minha eu montei, tá ligado? Porque eu gosto de mexer nos meus bagulhos Gosto de personalizar Mas se você não quiser Você pode deixar ela toda originalzinha É gosto seu, meu Entendeu? Ninguém vai te forçar Você trocar suspensão nem nada Vai melhorar? Vai Vai deixar mais confortável? Vai Mas é do seu gosto Você vai gastar seis contos? Vai de você Se você quer personalizar ou não Por que que eu escolhi a minha Mobi? Vou até subir aqui Pra nós trocar a ideia Rapaziada Eu escolhi por quê? Quando eu tava pegando minha habilitação O que aconteceu? Eu não podia tomar multa, rapaziada E eu, falar pra vocês Eu sou um cara assim que, tá ligado? Não sabia se eu ia tomar multa Se eu não ia Então eu falei Mano, vou pegar a Mobi Tá ligado? E aí da Mobi Como ela não precisa de placa, rapaziada É o que eu vou falar aqui pra vocês Meu, não precisa emplacar Ah, Natan, mas o fulano falou que precisa Meu, eu procurei saber Não precisa, entendeu? O que você precisa é ter ACC, rapaziada Natan, eu não tenho ACC Eu sou de menor Rapaziada É andar, mano Só que você vai andar de boa Você não vai andar igual eu ando, né? Você vai andar na moralzinha Pá, suave E ela tá gatona Olha só, louco Olha a chama Enfim, você vai andar de boa Entendeu, rapaziada? Vai andar na manha Entendeu? Agora eu não Eu já tenho habilitação de moto Entendeu? E no caso a habilitação de moto Serve como se fosse uma ACC Então eu ando suave Ah, Natan, mas eu não vou comprar Porque eu preciso de uma ACC Aí é gosto seu Porque quando eu comprei ela Não tinha nem habilitação E nem ACC E eu fui pra Paulista Fui pro Tatuapé É tipo, mano 50km de distância da minha casa E ó, nós tacando marcha E os moleques Tem parceiro aí que tem uma dessa Tem 15 anos Dependeram ainda Tem nem RG, filho Cê é louco Então tipo assim, rapaziada Vai do que você tá disposto Se você tá disposto a pegar uma POP Mano, cê pega Só que cê vai ter que pagar emplacamento Vai ter que pagar IPVA Entendeu? Compensa pegar uma moto Compensa Porque cê consegue vender pelo mesmo valor Só que É aquela coisa Cê não vai poder Andar sem placa Cê não vai poder andar sem retrovisor É aquelas coisas Eu também não poderia Tá, rapaziada Mas como eu ando só aqui Mais perto Tal É suave Andar sem retrovisor Mas enfim A pergunta é Na verdade Respondendo a pergunta Pra vocês agora Compensa Ou não compensa Enfim, rapaziada No meu ponto de vista Respondendo a pergunta de vocês Compensa ou não compensa Rapaziada Pra mim compensou O que eu coloquei na ponta do lápis Pra mim saber Se iria compensar Um Eu não iria tomar multa Se eu tivesse uma habilitação Entendeu? Se eu passar no radar aqui A 60 E o radar é Sei lá 50 Exemplo Eu não vou tomar multa Se eu pegar Sei lá Andar sem retrovisor Tal Mano O polícia Exemplo Tem um polícia ali O cara me viu Sem retrovisor Escapamento esportivo O cara vai anotar Que placa Pra me dar multa Que placa Não vai anotar a placa Então ou seja É suave rapaziada É suave Entendeu? Isso foi o que eu coloquei Na ponta do lápis Na época eu tava trampando No Mac Aí eu falei O que? Nossa Ela é econômica Não vou pagar IPVA Vou poder ir pro trampo E é isso Marchi boa Já tá me salvando Vocês entenderam? Então ou seja Então ou seja Rapaziada No meu ponto de vista Pra mim serviu Agora tem que ver pra vocês Será que serve? Coloca na ponta do lápis aí Ela vai te ajudar Você vai economizar Você vai conseguir andar Na sua cidade de boa Na minha eu ando de boa Rapaziada Aqui ó Entendeu? Ando de boa Troca escapamento Mano Vocês acompanham os vídeos aí Vocês tá ligado Então tipo assim É Vai de cada um Pra cada um Se você tem medo Tá ligado? De andar Tipo sem ACC Mano Não anda Tá ligado? Lógico Que vai ter uns policiais aí Que vai te parar Vai falar assim Ei cadê ACC? Você tá ligado? Que precisa de ACC Se você for ligeiro Não ensinando vocês Jamais a mentir pra ninguém Mas mano Vai ter policial Que vai liberar Porque é só ACC Você vai ter a nota de compra Você vai ter a nota de tudo Da sua mob Você vai estar andando de boa O policial te parou Você entregou as notas Tudo certinho Viu que você tá Tudo certinho Você só não tem ACC É capaz que ele te libere Ou se ele não te liberar Ele vai pedir alguém Pra ir Alguém habilitado Pra tirar lá Tá ligado? Porque pelo menos Pra mim A vez que a polícia me parou Foi uma vez só Quem tá de prova aí É o Gustavo O Gustavo e o Kaique Que tava comigo lá no pior Lá no Tatuapé Mano Nós tava parado na praça Tá ligado? Colocou a mobi Em cima da calçada Nós comeu o lanchão Ficou lá suave Depois a polícia veio E enquadrou nós Falou que nós não podia ter colocado A mobi na calçada Que nós tava errado Se nós tinha ACC Nós falou que não tinha Ele pegou Mandou nós tirar da calçada E é isso Nós tirou da calçada E marcha e voou Entendeu? No dia Pra vocês terem noção Que eu não tô mentindo Eu tava sem a nota fiscal dela Tava sem a nota fiscal Sem retrovisor Escapamento direto Assim ó Ó Lá no centro do Tatuapé Tá? Então E o cara liberou Então tipo assim Vai de pessoa pra pessoa Rapaziada Agora se você quiser levar uma Com o policial Posso ser que o policial Queira levar uma com você E tá ligado? É triste Quando eu peguei essa mobi Aqui ano passado Com um parceiro meu É Ele tem uns contatos Do pátio Ele me mandou uma foto Falou Mano Sua mobi tá num leilão? Ou tá num pátio? Eu falei Não mano Porque Ele falou Mano Tem uma mobi igualzinha sua E aí ele me mandou a foto De um mobi lá Igual a minha Tá ligado? Se para de um senhorzinho Então tipo assim Vai do cara Entendeu? Não vou falar pra vocês Que vocês vão andar Que nunca vai dar nada É igual moto Moto se você andar Arruaçando Posso ser que um dia De alguma coisa Mas posso ser que nunca De nada É de pessoa pra pessoa É indiferente Mas eu mesmo Se eu fosse vocês assim Não ganho nada Você está ligado Eu compraria uma Porque o bagulho Eu ia falar pra vocês Eu tenho a maior felicidade Hoje Você é louco Eu sou muito grato Por ter uma mobilete Porque era meu sonho E outra Porque Mano Eu faço tudo Que eu quero com ela Exemplo Coloca o escapamento Coloca a seta Que eu quero Entendeu? Eu Mano Eu sou feliz Essa é a ideia Então Você quer ser feliz Você quer É seu sonho A pergunta é É seu sonho? Corre atrás Problema tem solução Certo? Então é isso Não tem que pensar Nos problemas não Tem que pensar Sempre na solução Porque Tá ligado Não dá pra ficar pensando Se você pensar só em problemas Rapazes Você não sai do lugar Não Essas ideias é verdade Entendeu? Se você for pegar uma moto Ah não vou pegar uma moto Por que? Ah você é louco Vou pegar uma moto É perigoso roubar Hã? Pai Você nunca vai ter uma moto Entendeu? Então Qual que é as ideias? Se é seu sonho Realiza rapaziada E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até agora Deixa o seu like Se inscreve E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Rapaziada Toda quarta e sábado Víde novo Espero que vocês tenham gostando E semana que vem Já começa os conteúdos de natal Então Acredita que a bomba Vai vir naquele jeito Tá só nos preparativos Esqueça Tamo junto rapaziada E aí Tchau